O assunto do vídeo de hoje é sobre um dos mais talentosos jogadores do mundo. Iremos falar de Neymar e tentar descobrir o que está acontecendo com ele. Então se você curte o meu trabalho e gostou da ideia desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos nessa! Pra podermos começar a entender, vamos pra sua época de Santos. Um menino novo, que simplesmente fazia mágica com a bola nos pés. E por incrível que pareça, quando o Neymar surgiu dessa época, algumas pessoas acreditavam que um dia ele poderia ser melhor que Pelé. No Santos ele jogava muito, destruía adversários e ainda soltava umas dancinhas pra cada gol. Foi uma época que muitos adoravam ver o futebol dele e outros acreditavam que estávamos criando um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. E realmente, se fôssemos olhar para o lado bom desta frase, estávamos sim criando um monstro. Quando ele recebeu a oportunidade de jogar na Europa, no Barcelona em 2013, e realizar seu sonho de criança, que era de jogar ao lado de grandes jogadores, ele simplesmente começou a ganhar tudo o que era possível por lá. O Barça se tornou uma máquina e o trio MSN fazia magia dentro de campo. Em 2015, ele foi o terceiro melhor jogador do mundo e todos já tinham uma grande expectativa na carreira de Neymar. Será que Neymar irá acumular quantas bolas de ouro? Era isso que muitas pessoas pensavam e se perguntavam naquela época. Mas ganhar uma bola de ouro no Barcelona seria uma coisa muito difícil de acontecer, tendo o Messi ao seu lado. Então, em um momento, as coisas começaram a mudar. No dia 3 de agosto de 2017, ele resolveu que teria que ter novos desafios. E assim, foi para o PSG. Mas, e aí? Será que essa foi a decisão correta? Muitas pessoas acreditam que o Neymar cometeu um erro indo para a França. Desde que ele chegou no PSG, teve muitas críticas falando sobre isso. E o porquê disso? Por causa que ele não ajudou o PSG a conquistar uma Champions League. Que, na verdade, sempre foi o foco do time desde que ele chegou por lá. E também, Neymar vem sofrendo lesões e jogos cruciais. Que fazem a torcida pensar no porquê não investiram o dinheiro em um jogador menos sensível. Em 2018, ele teve a oportunidade de mostrar na Copa do Mundo todo o seu potencial. Que poderia trazer a taça para o Brasil. Mas isso acabou não acontecendo também. Parece que o destino teve alguns planos diferentes. Sabemos do potencial que o Neymar tem com a bola nos pés. Mas algo não está ocorrendo bem. Na sua opinião, o que ele deveria fazer? Nos últimos dias, apareceram na mídia que o Real Madrid poderia estar interessado na contratação dele. Mas é muito difícil poder acreditar nesses boatos. Talvez a decisão de ter ido para o PSG não foi uma das melhores. E isso pode estar afetando no seu futebol. Mas, e aí? Se os boatos do Real Madrid for verdade, você acha que o Neymar deveria voltar ao futebol espanhol e tentar as coisas por lá de novo? Comenta aí pra gente saber. Esperamos muito que o Neymar possa voltar ao seu mais alto nível, pois ele pode trazer muitas alegrias para todos os fãs do futebol e para nós na seleção. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esquece de nos avaliar deixando seu like, se inscrevendo no canal e nos seguindo no Instagram que vai estar aí na descrição, beleza? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí